Olá, muito boa tarde. Estamos chegando segunda-feira, a gente não se viu na sexta, mas hoje a gente vai matar a saudade de você. Dia de saúde aqui no Falando Nisso e sempre começando com aquela mensagem, né Pedro Mariano? Como a gente recebe e-mail de pessoas que estão com o coração doendo? Mas o amor é assim mesmo, o amor a gente acha que é uma coisa forte, não é? O amor é frágil. É muito frágil e nem sempre a gente sabe cuidar dele. A gente procura fazer o melhor possível, mas às vezes de tanto querer acertar, a gente acaba errando. Nem sempre a gente faz a coisa certa. E no final das contas, a única coisa que a gente espera é que esse amor, mesmo tão frágil e tão forte, sobreviva. Porque quem ama, sabe perdoar. E quem sabe perdoar, sabe entender. Esse é o nosso toque de segunda-feira, dia de saúde. Bora trabalhar, buba! A gente dava uma saudade pessoal de casa, né Luquinha? A gente não trabalhou na sexta, né? Pois é, né? Foi um final de semana prolongado pra gente. Mas eu saudades mesmo. Só completar aí sobre a sua mensagem, só. Bonito falar de amor, né? E sofrer por amor eu também acho muito bonito. Se Jesus, que é o Filho de Deus, sofreu por amor por mim e por você, por que a gente, nosso dia a dia, não vai sofrer também, né gente? Então vamos sofrer por amor, que pelo menos vale a pena um sentimento digno, né? Boa tarde pra você, só boa tarde pra você aí de casa. E a gente vai começar falando sobre os nossos prêmios. O pessoal tá cobrando aqui. E aí quem ganhou? Quem ganhou o kit da Dudalina? E a gente vai falar pra você então, porque eu recebi. Parece que o pessoal tá com... Tá aí, profissão, Leandro? Tá aí? O pessoal do Market Reci acabou de sortear. É sortear. E tá aqui a nossa vencedora, tá aí na tela pra vocês. A Tatiane Domingues de Vasconcelos e Souza, ela escreveu a seguinte frase. Eu mereço ganhar os kits, pois eu sou a cara da riqueza. E a Dudalina viria a completar esse meu luxo todo. Sem contar que eu poderia presentear meu marido com o kit masculino, deixando ainda mais sedutor. Então essa é a nossa ganhadora aqui do prêmio semanal que a gente tá tendo agora nessa época de Natal. Quem não falou isso, que você pode concorrer também. Aliás, tem prêmio novo entrando hoje no nosso Face. E você pode concorrer. Eu vou pedir pro Bubba colocar pra gente. Cole o nosso Face, procura por essa arte. E você vai concorrer ao Micro Ondas Bras Tempo. É isso mesmo. É só você clicar lá na nossa arte e responder rapidinho o seu nome, dando informação aí pra você. O seu nome também respondendo a pergunta. Por que que você merece ganhar esse presentão do Falando Isso agora no final do ano? Preencher isso daí rapidinho, um minutinho. Curtindo nossa página no Face. Você vai concorrer no final dessa semana mesmo. Não é só, sexta-feira. A gente vai falar, então, quem ganhou o sortudo ou a sortuda. Mas você pode participar do programa de hoje. Já vou falar que tem prêmio também pra hoje. Mas pra você fazer a sua pergunta, 997111313, opção 1, depois 1 novamente. Pra falar ao vivo, 3922-387. Ou pra falar aqui pelo facebook.com.br. Falando nisso, band, curta a nossa página. Hoje, que você vai concorrer no CD do Munhoz e Mariano. E também duas pizzas e dois refris da Pizza Hut. Quer tudo isso pra você hoje? Ou no final de semana e até sexta-feira e ganhar o Micro Ondas. É só correr pro nosso Face que tá muito legal, né, Sô? Muito legal. Então, a partir de hoje já tem prêmio novo de Natal pra você. E bora trabalhar que o programa tá recheado. Muita gente indo viajar agora no final do ano. Indo pra praia, pegando piscina. E de repente se esquece da higiene e isso pode provocar a tal da intoxicação alimentar. Neste calorzaço, como é que a gente consegue evitar quais os sintomas e quais os perigos de uma intoxicação? Quem tá aqui com a gente pra nos explicar, Dr. Carlos Ranzani, que é clínico geral e gastro. Obrigado, viu, Dr. Carlos? Obrigado. Aliás, o Dr. Carlos tava lá no camarim dando uma lição, assim, de higiene. Principalmente pro pessoal aí que lida com o público, né? Porque a higiene é o principal fator que pode desencadear a falta, né, de higiene. É. O segredo principal dos quadros de intoxicação alimentar realmente é a falta de higiene. Tanto de quem realmente prepara, como de quem consera e guarda esses alimentos e também de quem consome. Quer dizer, os agentes que existem, bactérias, vírus, fungos, né, eles são simplesmente o que estão ali aproveitando uma oportunidade. Toda ela criada simplesmente pela falta, principalmente, de higiene. Essa época é realmente ruim justamente por causa disso. O pessoal vai na festa, vai na alegria e não percebe, não se cuida como se deve. E a época de calor, porque tudo isso favorece muito mais os micro-organismos, favorece a degradação dos alimentos, a não conservação dos alimentos. E daí abre oportunidade para os quadros de intoxicação alimentar. Você acha que suco de laranja é legal, Luquinha? Eu acho que é ótimo, não é bom? É bom, mas tem que saber tomar e onde tomar. Porque o Dr. tava explicando como é que é feito em muitos lugares aí. E aí eu vou pedir para ele explicar, a gente acha que tá arrasando aí na saúde e pode estar se contaminando, né, doutor? É, o suco de laranja, ele realmente é ótimo como produto. Que é gostoso também. Sem dúvida. E é bastante disponível. Agora, o X da questão é como essa laranja é conservada. E aí que a gente tava falando do calor, porque fica mais fácil apodrecer, mesmo que frutas, se você não conservar bem. Quem está ali manipulando, se for aquelas máquinas que ainda se colocam, vai depender desse fator de conservação, tudo isso. Mas se você vai para um lugar que o cara tá cortando, começa pela tábua ou a superfície que ele tá cortando. Quanto tempo aquela tábua não é lavada. A própria faca, tá certo? O copo que ele vai servir, o recipiente que ele vai sepremer. Tudo isso é importantíssimo, é fundamental a higiene nesses produtos. Quer dizer, o suco é bom, mas como ele é feito? Outra coisa, às vezes você vai num lugar, o cara te serve um copo, você dá o dinheiro pra ele cobrar, ele pega o dinheiro, cobra, dá o seu trovo e vai lá preparar outro. Tudo isso, né? O próprio copo. Copo de vidro não é legal, né? Porque depende, se for bem higienizado tudo isso, tá ok. Mas se não for, você fica na dependência de uma contaminação. Canudinho nele se servir em copo de vidro? Facilita bastante. E canudinho fechado, viu gente? Porque tem gente que deixa aquele canudinho lá pras mosquinhas. Ou vai servir também, mete a mão no canudo e dá pra você, na sua mão, né? Toma muito cuidado. Então essas dicas a gente vai dar mais ainda pra você, mas agora a gente faz aquela paradinha pra conferir as notícias da redação. A gente sempre começa, né, segunda-feira com crime, crime. A Polícia Civil de Cubatão, no litoral sul do estado de São Paulo, já tem a descrição física do suspeito de matar o canadense que estava no Brasil havia apenas 10 dias. O empresário foi assassinado durante um assalto na rodovia Anchieta. A gente vai acompanhar a reportagem de Ariane Rocha. O crime aconteceu na altura do quilômetro 52 da rodovia Anchieta, uma das principais ligações entre a capital paulista e o litoral de São Paulo. O turista canadense, Jim William Thyssen, de 40 anos, estava com o sócio, Paul Adrian Carys, retornando de um passeio na praia, quando foi abordado pelos criminosos. A vítima dirigia em direção a São Paulo. Os bandidos que estavam em outro carro começaram a fazer manobras bruscas aqui na pista, obrigando os estrangeiros a parar o veículo. Em seguida, um bandido entrou no carro deles, apontando a arma e gritando bastante, e eles, sem entender nada, não ofereceram resistência nenhuma, ofereceram o que eles tinham para que os bandidos pudessem levar. Só que aí um outro mandou que eles saíssem do carro, e o Paul ficou do lado direito do carro, enquanto o Jim ficou do lado esquerdo, cada um com um bandido, com uma arma apontada para eles. Enquanto o Paul estava sendo abordado pelo bandido, entregando dinheiro e outros pertences, ele ouviu o tiro do lado do amigo dele, e em seguida os bandidos fugiram em disparada, e quando ele foi ver o amigo já estava no chão. Jim ofereceu a carteira aos assaltantes, mesmo assim, um deles atirou duas vezes. O canadense morreu antes mesmo de ser socorrido. O que se tem é que é um veículo branco, um veículo pequeno, de porte pequeno, quatro portas, e a partir disso, a gente vai tentar obter, através da concessionária da rodovia, as imagens desse veículo, para poder ver se a gente consegue ter alguma coisa para poder chegar à autoria desse crime. Os criminosos fugiram levando 150 reais em dinheiro. O caso foi encaminhado para a delegacia sede de Cubatão, na Baixada Santista. Uma testemunha-chave pode ajudar nas investigações. Este caminhoneiro foi assaltado minutos antes no mesmo local. Me liberaram, viram que eu não tinha nada, caminhar um vazio. Quando eu voltei para a pista, eu avistei de longe, duas pessoas sendo assaltadas, e escutei um tiro, e felizmente foi isto. Tudo indica que a mesma dupla que assaltou o caminhoneiro é a mesma dupla que matou o estrangeiro canadense. O cônsul canadense no Brasil esteve na delegacia para cuidar da liberação do corpo do turista, que deve ser encaminhado para o Canadá. Ele não quis se pronunciar sobre o crime. Pois é, a Copa do Mundo está chegando, né? Cadê a fiscalização e segurança nas estradas? Inclusive, para a gente. E cenas de vandalismo e cevageria marcaram e mancharam a última rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro jovens ficaram feridos após um violento confronto entre torcidas organizadas do Atlético Paranaense e do Vasco, na Arena Joinville, em Santa Catarina. As cenas são absurdas. A gente vai acompanhar na reportagem de Albanir Júnior. Confusão na arquibancada começou aos 16 minutos do primeiro tempo. O Atlético Paranaense vencia o Vasco por 1 a 0, quando a pancadaria começou entre as torcidas organizadas das duas equipes. A segurança era feita por uma empresa terceirizada. Os torcedores estavam separados apenas por uma corda, o que permitiu a aproximação e as cenas de selvageria. A polícia militar, que monitorava ao lado de fora da Arena Joinville, entrou para conter o tumulto. Um torcedor foi socorrido pela equipe do helicóptero Águia. Quatro torcedores, sendo dois do Vasco e dois do Atlético Paranaense, foram encaminhados para esse hospital, referência em traumatologia. Vieram mais traumas leves aqui e a gente solicitou que encaminhasse para uma referência de trauma menos avançado. A gente ficou com esses quatro traumas mais graves. Estevam Viana, de 24 anos, chegou acordado e ficou em observação durante toda a madrugada. Gabriel Ferreira Vital, de 22 anos, também ficou em observação. Diogo Cordeiro da Costa, de 29 anos, foi o primeiro a ser liberado. Ele teve ferimentos na face e levou pontos. O caso mais grave é de William Batista, de 19 anos, torcedor do Atlético Paranaense. Ele veio para o hospital com traumatismo crâniano. Ele foi submetido a uma bateria de exames. O trauma foi confirmado por uma tomografia. Pois ele teve um TCA um pouco mais grave que os outros, mas ele não requer ainda a unidade de terapia intensiva. O amigo de William, que estava no jogo e não quis revelar o nome, fez um desabafo. Um time brigando para libertadores, o outro brigando para cair. Dois, tendo dois seguranças, nem policiais, tendo dois seguranças, um em cada ponta do estádio. Isso é ridículo. Não existe isso. A polícia militar informou que seguiu a orientação do Ministério Público, que protocolou uma ação civil pública, na qual considera ilegal a participação de agentes públicos em eventos privados. E que assim que foi constatada a violência, dobrou o efetivo para conter a pancadaria. 180 policiais trabalharam para conter a confusão. Seis torcedores foram presos. Mas nem bicho faz uma coisa dessa, de ver a pessoa no chão e pisar na cabeça de um torcedor. Não vai no campo de futebol, é simples assim. Se não sabe torcer, não vai. Olha, por mais que tivesse pouca segurança, eu já sou até contra. Não tinha que ter nenhuma segurança, porque tinha que todo mundo usar a cabeça, não é verdade? Se a pessoa não é animal, acho que nem animal, como você falou animal, não faz isso. Então não vale a pena a gente nem falar que é animal, né? Mas se a pessoa colocasse a mão na consciência, não sabe nem de segurança lá, né? Muito triste, triste mesmo. Bom, se você for viajar hoje, pode ir tranquilo na Dutra, somente em trânsito, aí lento, em Guarulhos, direção São Paulo. E também desça com paciência, eu subo o litoral aí, com muita paciência, porque pare e siga na Tamoios, que eles estão correndo para entregar tempo. Vamos ver se vai dar certo, né? Fiquei aqui no próximo bloco, a gente vai conhecer os sortudos deste final de semana no Varicap. Fica aí.